Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o RPG. Esse vídeo aqui eu estou fazendo para aquela pessoa que já viu o RPG ou já ouviu falar de RPG, mas não conseguiu entender muito bem o que é o RPG. Ficou aquela coisa assim, meio vaga, às vezes a pessoa não conseguiu superar até mesmo aquelas lendas, aquelas histórias que a gente escuta muito falar nas redes sociais e tudo. Então veja bem, o RPG é um jogo, é um estilo de jogo que surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Ele vem derivado dos wargames, o que são os wargames no caso? Wargames são jogos de batalhas, de guerras em que as pessoas simulam batalhas, batalhas históricas como da segunda guerra ou batalhas do império romano ou qualquer coisa assim, ou batalhas fictícias em que você, do que você quiser, sei lá, batalha de Star Wars, sei lá o que que é. Em que cada grupo, cada facção, cada jogador, sei lá, controla várias unidades do jogo. Vocês controlariam uma falange de soldados romanos ou um batalhão de soldados ou um grupo de tanques. Tanques com soldados, tanques com artilharia, tanques com qualquer coisa. E seriam dispostos num terreno, as pessoas fazem dioramas, maquetes de terreno, tentando ter relevo, sei lá, edificações, essas coisas todas. E simulam essas batalhas. Pronto. Só que teve dois senhores nessa década de 70, teve dois senhores na década de 70 que criaram um sistema de jogo em que em vez de você controlar várias unidades, você controlava uma, né? Esses senhores eram o quê? Era o Gary Gygax, que é considerado o pai do RPG, o pai do Dungeons & Dragons, né? E o Dave Gygax, que era um amigo dele, que jogava com ele esse jogo que ele tava criando e acabou criando personagens até icônicos e cenários icônicos, ajudando a criar cenários icônicos do próprio jogo. O Gary Gygax hoje, ele já é falecido, né? Que é uma pena. Mas o Gygax ainda é vivo, se eu não me engano. Mas tá, voltando ao RPG. Então, o RPG é o quê? Cada jogador controla um personagem que ele cria de acordo com as regras do jogo. No Dungeons & Dragons, em particular, você criava um personagem assim. Você dava o nome ao personagem, então você poderia chamar o personagem do que você quisesse. Por chamar ele de Legolas, por chamar ele de Joaquim, por chamar ele de, sei lá, He-Man, o que você quisesse. Eu tinha um amigo meu, que jogava comigo na época do colégio, que todos os personagens dele eram Robocop. Ele teve Robocop em um, dois, três, quatro, eu acho. Ele simplesmente botava o nome Robocop. Ah, cara, sem criatividade. Não sei, mas era uma piada e a gente se divertia com isso e valia. Então você data o nome do seu personagem, você batiza ele como você quer. Você quer procurar um nome histórico com algum significado e tal, pode ser como você pode simplesmente chamar ele de Zé. Acabou-se. Esse personagem também, você depois escolheria pra ele uma raça. Essas raças do início eram só quatro. E elas eram o quê? O Mano, o Mano, a gente sabe que é o Mano, o Elf, o Anão e o Halfling. O Halfling seria o equivalente de um Hobbit, de O Senhor dos Anéis. E aí daí você tira que o D&D, no começo, ele tinha então uma influência muito grande de O Senhor dos Anéis. Então o cenário de, vamos dizer assim, espadas e feitiços, né? Sordes, Sordes, é um cenário de fantasia medieval com dragões, com orques, com guerreiros, com magos e essas coisas assim. Então você escolheu o nome do personagem, escolheu a raça do personagem. De acordo com a raça do personagem, você teria algumas opções de classe. Então o que que acontece? No D&D clássico, a raça e a classe eram uma coisa meio que vinculada. Se você era um elfo, você era um mago, né? Um usuário de magia que ele colocava. Se você era um anão, você era praticamente um guerreiro. Se você era um Halfling, você era praticamente um ladrão ou ladino, alguma coisa, sei lá, metida lá, a ninja assim, vamos dizer. Já o humano não. O humano ele poderia escolher entre ser um ladrão, ser um guerreiro, ser um mago ou até mesmo ser um clério, que seria um padre, mas com habilidades mágicas, né? De curar as pessoas e outras coisas assim, abençoar e tudo mais. Depois disso você escolheria a tendência desse seu personagem, se ele era uma pessoa mais voltada, um ser mais voltado para a ordem ou para o caos ou para a neutralidade, se ele era bom ou se ele era ruim. E isso de fato não tinha, tinha alguma influência prática no jogo, mas era mais para dizer se, é mais assim, no intento de guiar a interpretação desse personagem. Você acabava depois então sorteando as habilidades do personagem, essas habilidades eram seis, que era o que? A força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Aí, por que essas seis habilidades? Porque eles julgaram que essas seis habilidades descreveriam de um modo global o personagem. Então, a força seria o vigor físico, seria a capacidade de fazer força, de, sei lá, levantar uma pedra, abrir uma porta, derrubar uma porta, ou bater em um combate, acertar uma espada, um martelo, um machado, sei lá o que for. A destreza mediria a agilidade, coordenação motor em velocidade e reflexos de um personagem. A constituição já mediria a saúde, a resistência física, por exemplo. O personagem resolve correr durante algumas horas, né? Então, ele vai fazer a força, seria para ver quão rápido ele correria, se ele correria muito forte ou não. Mas a resistência seria, a constituição mediria a resistência dele. Se ele ia conseguir aguentar vários minutos ou várias horas correndo. Ou se ele resolvesse nadar, ou se ele resolvesse prender a respiração. Ou até mesmo a influência de toxinas e substâncias sobre a pessoa. Então, uma cobra mordeu ele, tomou um veneno, saber se ele vai ser afetado mais ou menos, ou não, ou sim, ou sei lá. A inteligência mediria, vamos dizer assim, o nível de conhecimento, né? Se a pessoa estudou muito ou não, se ela sabe falar várias línguas ou não, se ela sabe interpretar textos, essas coisas assim. E até mesmo o conhecimento de fatos históricos, essas coisas. A sabedoria seria mais para medir a sagacidade, o bom senso, a força de vontade de um personagem. Está muito relacionado realmente com esses personagens, os clérigos, né? E, por fim, o carisma que, além de medir não só, vamos dizer assim, a beleza física, a aparência do personagem, também a presença dele, a influência dele sobre outros seres. Tanto de intimidar, ou de cativar, ou de, vamos dizer assim, até... A pessoa pode ser, sei lá, meio burra ou meio fraca, mas ela tem uma eloquência boa, então ela consegue desdobrar as pessoas. Então, talvez o carisma fosse... seria uma medição disso aí, mais ou menos. E, por fim, de acordo com a raça e a classe do personagem, você também teriam os dados de vida, que vão medir os pontos de vida do personagem. Então, você tem ainda outros sub-atributos, tipo classe de armadura, que seria a defesa, o ataque, que seria o ataque, a chance de acertar outros seres, que vão evoluindo de acordo com a classe, de acordo com a raça do personagem. O interessante do jogo também é que cada personagem desse, ao longo do tempo do próprio jogo, você não descarta, você pode jogar com ele várias vezes, várias sessões, várias aventuras, de modo que ele vai evoluindo. Então, ele vai adquirindo experiência, essa experiência é uma medição indireta do que ele fez, do que ele aprendeu, e ela serve, então, para que o personagem alcance níveis superiores, e esses níveis vão fazendo com que ele possa, vamos dizer, aprender magias novas, ou que ele possa usar habilidades novas, ou se torne mais furtivo, mais letal, mais inteligente, sei lá, de acordo com a classe dele. Mas aí é que, aí vem o X da questão do RPG, que é o quê? Você tem um grupo de jogadores, cada jogador tem o seu personagem, mas você tem um jogador especial, que é o mestre. Esse mestre, ele organiza, ele gerencia, ele arbitra esse jogo. O mestre é que tem a palavra final de tudo. O que ele disse que é, é. Mas esse mestre, ele não está nem a favor, vamos dizer assim, nem contra os personagens. Ele é para ser o mais imparcial possível. Obviamente, está todo mundo junto, ele é todo mundo amigo ou não, e tal, normalmente são amigos, né? Mas, eles acabam, está todo mundo ali para brincar, então, vamos dizer assim, o mestre está mais para os jogadores do que não, mas o mestre, ele não joga contra os personagens. Ele coloca os desafios, ele apresenta as situações a serem superadas, mas ele não joga contra os personagens. De modo que o mestre, ele vai interpretar tudo, desde pessoas a ambientes a bichos, ou sei lá o que for, que não sejam os personagens dos jogadores. E esses são considerados, então, chamados de personagens do mestre. Obviamente que uma chuva não é um personagem do mestre, mas as chuvas são elementos do ambiente que o mestre vai dizer. Ele vai dizer que o ambiente está chovendo ou não está chovendo, é uma chuva forte, é uma chuva fraca, tem relâmpago, não tem, papapá. Então, ele vai descrever o meio que os personagens estão, ele vai descrever elementos que sejam importantes ou não, mas pode ser que os personagens queiram descobrir ou perguntem uma coisa para que eles possam, então, receber essa informação. Então, os personagens podem interagir com esse meio. O mestre passa para ele essas informações, os personagens absorvem essas informações e vão, então, vão agir naquele meio ali. Tudo, vamos dizer assim, no reino da fantasia, da cabeça, da imaginação. Então, os personagens podem ser, podem deparar com uma situação em que um grupo de orcs resolveu sequestrar o prefeito da vila, lá onde eles estão. E o pessoal chega para eles assim, vamos lá, nos ajudem e tal e tal, e a gente paga tanto para vocês fazerem. Eles podem barganhar com as pessoas, ou simplesmente aceitar o que eles já estão dando, podem pedir um dinheiro em adiantamento, eles podem receber esse dinheiro e ir se embora com o dinheiro e não fazer nada, eles podem receber esse dinheiro e dizer, não, a gente não quer esse dinheiro, a gente vai fazer por boa índole. E resolvem resgatar esse prefeito. Eles escolhem o que eles querem fazer, de acordo com a raça, a classe, alinhamento, esses vários elementos. Mas é o que? Pela brincadeira. Então, eles podem resolver e atacar os orcs. Então, vamos lá, meter porrada neles, sai lá, e aí o mestre vai dizer o que acontece, eles vão atacando, então eles podem ser muito fortes e sobrepujar todos os orcs. Ou os orcs podem ser mais fortes que eles, e os orcs derrotarem os personagens. Eles podem dizer que não, a gente vai estudar o acampamento dos orcs, vamos ficar de longe, vamos ficar avaliando, vamos descobrir uma rota para a gente se esgueirar lá dentro sem chamar atenção, resgatar o prefeito sem, vamos dizer assim, sem combater ninguém ou com o mínimo de combate possível. E isso pode dar certo ou pode não dar certo. Pode ser que alguém se atrapalhe lá e faça um barulho e os orcs sejam alertados. Ou eles podem ser super furtivos e entrarem e resgatarem o prefeito. E isso aí vai gerar consequências que o mestre vai julgar, vai avaliar e vai colocar de novo para eles. Aí é que dá. Cada aventura, cada desafio puxa um novo, puxa um novo, puxa um novo, mas os personagens também vão ficando mais fortes, vão ficando mais poderosos, vão comprando armas novas, armaduras novas, e aí por aí vai. Então o bom do jogo é isso, é a continuidade. Então não é um jogo que tem fim por si só. Você joga o tempo que você quiser jogar, até mesmo assim, você pode jogar por anos com o personagem, parar um tempo, jogar, criar outro, jogar com outro, depois voltar para aquele, possivelmente abandonar. Não importa. O que importa é que você esteja se divertindo. Inclusive os personagens podem, sei lá, digamos que eles tenham sido mortos. Morreu todo mundo, morreu, acabou. Acabou o jogo? Não. Aquele personagem morreu, você cria outro e continua com outro personagem. Então é só dar diversão. Você pode abandonar o personagem no meio, eu não quero mais esse aqui não, eu quero fazer outro. Ou o personagem morreu, você diz, poxa, o cara morreu, mas o cara morreu de uma forma heróica, e aquilo ali para você teve uma simbologia, e você se divertiu com seus amigos e tal, e o pessoal fica lembrando, pô, lembra daquela vez que fulaninho foi lá e segurou os orques enquanto o pessoal conseguia fugir e tal? Massa, entendeu? O que importa é essa brincadeira. Se você morreu ou não, se o personagem ganhou ou não, não importa, o que importa é que você se divertiu. Então o RPG é isso. Existem vários sistemas, existem vários jeitos de se jogar, tem modalidades de jogos que são só na imaginação, que eles chamam de, que se chama de teatro da mente, em que as pessoas vão só dialogando, explicando e colocando as situações, só conversando e só imaginando. Ou você pode fazer representações gráficas, pegar um papel e desenhar, assim, assim, assado. Ou você pode fazer o uso de miniaturas, haja vista o histórico dos wargames. Então cada jogo tem um sistema, cada grupo tem uma dinâmica, e aí de acordo com isso você vai jogando. O que importa do jogo é o quê? É você se divertir junto com os outros colegas, com os outros amigos que estão ali com você. Você não necessariamente tem que competir com eles. Não é um jogo que nem o War, em que você está querendo matar alguém, ou conquistar o terreno de alguém. Ou não é que nem um jogo tipo Banco Imobiliário, que você está querendo quebrar até todo mundo e ficar rico. Não. Se o seu, se o seu, vamos dizer, se você morreu salvando o seu colega, e isso foi bom, pronto, acabou, valeu a pena. Se você morreu, mas o seu colega ficou vivo, mas todo mundo se divertiu, pronto, valeu do mesmo jeito. Então, o que interessa do jogo é isso. É um jogo de interpretação, então fica aberto, como eu disse, a dinâmica de cada grupo. Tem grupo que vai preferir jogar um jogo de suspense, de mistério, estilo detetive, ou estilo terror, ou alguém vai jogar um jogo estilo Senhor dos Anéis, em que eles querem sair matando o orque, cavalgando, e pegar uma espada, e matar o dragão, e, claro, que for coisa do tipo. E pode ter jogo que seja só, que nem de Tawazin, que a pessoa vai querer ter uma espada laser, e sair detonando a ruma de soldado, robôs, e viajando em naves espaciais. Cada um se diverte da forma que achar melhor. E é isso aí. Eu não sei se eu fui muito claro ou não, provavelmente não, mas, qualquer dúvida, manda brasa aí, pergunta, a gente responde, ou grava outro vídeo, ou... Sei lá. É isso aí.